Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos mais a esse vídeo. Dessa vez, estou aqui com o Moto G20, vou jogar um nome de Cyber Hunter, acho que assim pronuncia o nome do jogo, desculpe se eu estiver falando de maneira errada. Então, bora lá, primeiramente estou vindo aqui em configurações, gráficos e vou mostrar para vocês a qualidade que eu pus, que foi a melhor que eu tenho para colocar, no Auto, Auto e HD, tá no atual, isso foi o melhor que eu tenho para colocar, eu coloquei qualidade de cinema também neste dos gráficos, excepção da distância de borda, deixei em 50, e é isso gente, então bora iniciar uma partida né, epa, tá baixando isso aqui então vou nesse outro modo aqui, epa, então se você gostou do vídeo, se eu quiser ajudar, deixe que você compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos, obrigado a cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então, fiquem com o Gameplay. Por algum motivo gente, não tá dando para entrar no jogo, não sei se eu configurei errado, porque eu nunca judei esse jogo na minha vida, deixa eu voltar aqui e mudar a configuração para ver se muda alguma coisa né. É gente, acho que foi agora, vamos ver como é que vai se eu me brilhar aqui no celular né. Lembrando que eu não sei julgar nada, você julgo tá gente, então, desculpem as nubices minhas. Bora lá. Nossa, o botão de estirar fica já bem esquisito. Deu uns pequenos engasgados agora, não sei se deu para vocês perceberem. Eu acho espático. E o botão de estirar fica já bem esquisita. é um maluco dentro eu estou aprendendo a jogar o jogo mas como vocês estão vendo, deu uma travada no começo, mas agora eu vou travar eu adoro pela novidade boa se você não quiser esse medo, essa probabilidade da lag, é só colocar o gráfico um pouco mais baixo, está resolvido o problema, esse motor G20 aqui, apesar de ter um processador desconhecido, ele é bem rápido, bem legal para jogos e aí Bati as botas Mas então é isso gente Esse vídeo ficando por aqui O YouTube do vídeo vai mostrar só se vai rodar bem ou não Até porque vai demorar bastante ainda Pelo que entendi o objetivo é matar 40 Então vai demorar demais Então se você gostou do vídeo Se eu te ajudei, deixe o gostei, compartilhe Inscreva-se e marque o sininho para não perder Novos vídeos, obrigado a cada um de vocês Vocês todos são incríveis Então tchau e até a próxima